Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje galera trazendo um vídeo para falar para vocês. Enfim eu terminei o Zelda Tears of the Kingdom. Bom gente, depois de 110 horas de gameplay, 110 horas eu consegui terminar o game. Claro, vou ser sincero para vocês, eu fiz muitas side quests, side stories, eu explorei bastante o mapa, peguei algumas armas que eu queria pegar, que muita gente até consegue terminar em uma menor quantidade de horas. Porém, eu quis explorar mais o jogo, quis conhecer bastante sobre o jogo, mas chegou um certo momento do jogo que eu não tive como, que eu tive que ir para o final, então foram 110 horas de gameplay. Antes de mais nada, vou tentar não falar spoilers aqui para vocês, vou tentar não colocar muitos detalhes sobre a história do game. Pretendo dizer para vocês de uma forma simples o que eu achei do game e se eu indico ou não você a jogar este game. Bom, tenho certeza que muita gente deve se perguntar se deve jogar o Breath of the Wild antes de jogar o Tears of the Kingdom. E aí eu sempre indico, claro, minha opinião, de que sim, é interessante você jogar o Breath of the Wild. Não que se você começar o Tears of the Kingdom você não vai entender nada, vai ficar super perdido, muita coisa que vai te explicar para que você entenda um pouco mais do enredo do game. Mas se você jogou o Breath of the Wild, você vai sim ter várias referências e vai gostar e lembrar que determinados lugares ou personagens que você conheceu na aventura anterior estão ali presentes ou estão próximos ali de alguma forma. Então, se eu puder indicar para vocês, sim, vale a pena jogar o Breath of the Wild. Como eu disse para vocês, fiz bastante side quests e side stories. Nesse jogo, ele tem lá essa divisão de side quests, que são quests secundárias e histórias secundárias. Querendo ou não, eu achei muito envolvente, tem histórias muito boas. Fazem que você, de uma forma, queira conhecer mais e entender mais para que você desvende aquele mistério que está acontecendo ali no jogo. Então, por isso que eu demorei todo esse tempo aí de gameplay, eu quis ficar sabendo das histórias, eu fiquei muito interessado e realmente não tem nenhuma forma de apelação. Eu não, eu particularmente não achei repetitivo. Cada side story ali, você encontra coisas diferentes, tem algumas até engraçadas aí que você encontra no decorrer da gameplay. Quem nunca jogou o Breath of the Wild pode meio que achar estranho, como alguns amigos meus começaram a jogar o Breath of the Wild e perguntaram, Pô, mas a arma, não tem como reparar a arma, não tem como a arma não quebrar? Cara, existem sim glitches que o pessoal faz aí na internet, mas a base do jogo é para que não tenha como mesmo. Você tem que ficar ali procurando armas e cada vez procurar uma arma melhor para você, um escudo melhor. Mas o que é legal nesse jogo que foi adicionado aí no Tears of the Kingdom, é a habilidade de você poder fusionar a sua arma com algum item. Então você pode fusionar ela com diversos itens que tem ali, como até mesmo um rubi, ou um diamante, ou com um balão para que você possa usar o escudo e meio que subir. Sem falar que tem as novas ferramentas do tempo antigo que foram colocadas ali no jogo, que você pode ter um foguete, você pode ter um lança-chama, um lança-raio, um lança-choque, entre outras coisas que você pode fusionar na sua arma também, fazendo com que o ataque, o dano do seu equipamento fique maior. E claro, tem aí uma infinidade de possibilidades, eu achei muito legal isso, essa parte de você poder fusionar itens com as suas armas e escudos. E claro, também com a parte da flecha, você pode meio que fusionar um rubi, por exemplo, na flecha, isso dá um dano de explosão muito grande, achei muito legal isso também. E com a habilidade agora que foi adicionada aí no Tears of the Kingdom, você não precisa escalar certos lugares, você só precisa estar debaixo de um teto onde o Link consiga subir, ele consegue automaticamente ir para o topo de alguma montanha, por exemplo, isso aí ajuda bastante, economiza bastante no tempo, gostei bastante dessa habilidade. Assim como outras habilidades também que foram adicionadas, mas muito similares ao que a gente já tinha no Breath of the Wild. Como falei para vocês, a história principal me pegou bastante, logo de começo, isso não é spoiler, mas logo no começo você tem ali quatro lugares que você precisa investigar, e eu fui, e cada lugar que você vai investigar tem histórias diferentes e acontece um fenômeno e você precisa fazer puzzles e enfrentar certos inimigos para que você consiga resolver aquelas quests que você tem que fazer, aqueles enigmas no qual são colocados para você ajudar ali cada personagem que precisa da sua ajuda em cada canto do mapa. E falando em mapa, o mapa é exatamente igual ao do Breath of the Wild, na minha opinião eu achei uma crítica porque, sei lá, é o mesmo mapa, Ctrl-C, Ctrl-V. Mas que beleza, vamos falar que é uma continuação do Breath of the Wild que vai usar o mesmo mapa mesmo. Mas o que tem de legal neste game é que você tem a opção de o Sky, que seria mais ou menos são ilhas que ficam flutuando em cima do mapa normal, né? E tem as profundezas, que nada mais é que a parte de baixo do mapa ali da Terra, que é um lugar escuro e é meio, sei lá, meio sinistro de você explorar, porque é totalmente escuro, você precisa ter um item ali para clarear e vai ter coisas ruins que você vai encontrar lá embaixo, coisas difíceis. Mas que é o mapa todinho da parte da Terra, é grande o suficiente na parte das profundezas também. Já o céu lá no Sky já é um pouco menor porque são pequenas ilhas, mas isso aí são coisas adicionais ao mapa. Pra falar que não é o mesmo mapa 100% do Breath of the Wild. E, como falei pra vocês, já finalizei o jogo, a última luta com o último boss foi bem legal. Sem falar as quests, assim, a história principal, o final da história eu achei excelente, os pontos colocados, o enredo do jogo, a trilha sonora. Quando acabou assim, eu até bati palma porque, olha galera, sem brincadeira. Eu considero The Witcher 3 um dos melhores jogos que já joguei, mas Zelda, Tears of the Kingdom, ele tá ali, assim, olha, eu não sei dizer, se eu tivesse escolhido um ia ficar difícil pra mim. Eu gostei muito de ter jogado o jogo. Estou indicando pra maioria dos meus amigos que não jogaram Zelda, mas claro, estou tentando indicar pra jogar o Breath of the Wild antes, pra que seja mais imersivo a experiência jogando Tears of the Kingdom. Então, se você tá assistindo esse vídeo e tem a dúvida, pô, vale a pena jogar o Tears of the Kingdom? Nossa, vale demais, galera. Sem sombra de dúvidas, vale muito, mas muito a pena. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa aquele like maroto esperto. E se curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus